É pra tocar teu coração Vem comigo na adoração Ei, não desanimes Aquela bênção esperada já está vindo aí Ei, não desanimes O Deus que te ama quer te ver sorrindo Já passou pelo vale, eu sei Tanto, tanto já chorou, eu sei Tem marca de dor em ti Cicatrizes que o tempo deixou E quem olha fica fácil perceber Que tudo está difícil pra você Mas o Deus que te ama e te ver Hoje manda te dizer A luta vai passar Pode comemorar Adora, tristeza, angústia Creia que vai passar Confia, descansa, espera Deus vai te levantar Hoje ele manda te falar A luta vai passar Pode comemorar Adora, tristeza, angústia Creia que vai passar Te anima, te alegra e canta Deus vai te levantar Hoje ele manda te falar Hoje ele manda te falar A luta vai passar A ordem de Deus é Comemorar Já passou pelo vale, eu sei Já passou pelo vale, eu sei Tanto, tanto já chorou, eu sei Tem marca de dor em ti Cicatrizes que o tempo deixou E quem olha fica fácil perceber Que tudo está difícil pra você Mas o Deus que te ama e te vê Hoje ele manda te dizer A luta vai passar Pode comemorar Adora, tristeza, angústia Creia que vai passar Confia, descansa, espera Deus vai te levantar Hoje ele manda te falar A luta vai passar A luta vai passar Pode comemorar Pode comemorar A dor, a tristeza, a angústia Creia que vai passar Te anima, te alegra e canta Deus vai te levantar Hoje ele manda te falar A luta vai passar A ordem de Deus A ordem de Deus É comemorar Canta Brasil Vem comigo na adoração A luta vai passar A luta vai ficar CDE Legenda Adriana Zanotto